Olá, sejam bem-vindos ao canal Tatiana Trevia no YouTube. Se você já está inscrito, já vai clicando aí no joinha e ajuda a gente a fortalecer esse trabalho. Se não é inscrito ainda, clica aí no botãozinho vermelho, faz a sua inscrição agora e vem fazer parte dessa família. Agora todos os domingos, às 8 horas, tem aula nova no canal, então fiquem ligadinhos. Olá, gente! Eu me chamo Kellen, sou nutricionista e vou aqui dar dicas de pré e pós-treino para vocês. Primeiro, é importante que você faça o consumo entre meia hora a uma hora antes da sua atividade física. Com relação à alimentação, o consumo de carboidrato é importante para essa etapa. Carboidratos de fonte complexa, certo? Como batata doce, iame, mandioca, frutas de baixo índice glicêmico como pera, maçã. Por quê? Porque carboidratos de fonte complexa, elas têm uma digestão mais dificultosa e não vai levar um pico de insulina na hora do seu exercício e não vai dificultar o teu desempenho. Também é importante você consumir fontes de proteína para evitar o catabolismo proteico na hora do exercício e utilizar o carboidrato como sua fonte principal de energia. Agora vamos para o pós-treino. Pós-treino, é importante que você faça o consumo alimentar em até 2 horas depois de você praticar a sua atividade física para evitar também o catabolismo proteico, que esse é o período de anabolização, que você vai reconstruir o seu músculo. Então é importante que você tenha um alto consumo de proteínas. Carboidrato também é importante nesse período, mas nesse caso não tem importância se for médio, baixo ou alto índice glicêmico. Como frutas de alto índice glicêmico não tem problema, portanto que você não faça o consumo de guloseimas. Agora, lembrando, tudo isso é orientações superficiais em que você tem a sua individualidade biológica e deve procurar um nutricionista para saber a quantidade exata de quanto você vai ter que consumir nas suas refeições de pré e pós-treino. Por quê? Porque depende muito do horário que você vai consumir, se é no almoço ou jantar, depende da intensidade do seu treino e outros diversos fatores que estão relacionados a você. E é isso. Chega de papo, afasta o sofá, chama as amigas, aperta o play e boa aula para vocês. Fala moçada, bem-vinda ao Mix 5 do Step Training. Hoje comigo, professora Tatiana Trevia, professora Marcela Nara e professor Anderson Bandeira. Vem com a gente, já começa na marcha, só na marcha, pega o seu step, afasta tudo que tem e vem treinar com a gente. Segura só na marcha. E, refei, conta comigo, 4, 3, 2, só dá um toque no step. E, vem no step, de um lado para o outro. Hoje a aula está bastante divertida. Aproveita para treinar com a gente até o final. E mais. Tranquilo aí. Puxa lá atrás, calcanhar. Vamos, combiné, se você for primeiro. Pode ser, toca na frente, vem. Vem, joga calcanhar lá atrás. Tá ótimo. Vem na frente, toca. Mais uma vez lá atrás. E aproveita agora. Sobe no step. Sobe no step. Perfeito. Fácil, fácil, que vai treinar o nosso treinamento. Na volta, calcão é a raiz. Você pisa, cai do seu calcão até o um e volta. Tá fácil, tá difícil. E o Claymore, tá? Inicenda a nossa aula. Vem. Estenda a sua perna lá atrás. Deixa a sua perna estendida em volta. Ótimo. Vamos trabalhar a marcha? Pode ser? Sobe e desce comigo, não está aí. Sobe e desce. E aí você fica aí, só baixando. Presta atenção na sua perna de ataque. Sobe e desce. Perfeito. Eleva só o joelho. Sobe de novo. Ótimo. Leva o joelho. E alterna. Tranquilo. E aí, tá começando a sentir o coração bater mais forte? E aí, volta com alcanhar. Perfeito. Perfeito. Lembra a primeira parte só a crescendo ainda. Preparando o teu corpo. Estende a perna. Pra atividade que vem pra lá frente. Vem alternando. Estende o braço. E volta. Você ainda que não conhece o canal, dá uma desce. Super bacana. Sobe no step. Sobe e desce. Deve ter marcha. Subindo e descendo. Mais. Agora a gente passa mais um pouquinho nesse movimento. Continua. Falta vai acabar agora. Perfeito. Conseguiu acertar em casa? Ótimo. Ótimo. Ela é mão do joelho, ó. Sobe e desce. Vem. Só trocando a perna. O joelho habilitou a minha troca de perna. Sobe e desce. Tá ótimo. Acabou? Não. Vem mais. Mantém. Como é que tá aí em casa? Conseguindo fazer? Dá depois teu feedback aqui nos comentários baixos, ó. Eleva o joelho, ó. Com a perna. Perfeito. E aí? Dando pra aquecer aí, tranquilo. Já preparou? Preparou a sua cabeça? Preparou o seu corpo? Dá pra gente começar? Vem. Calca em atrás. Vem. Tá ótimo. Só pisa e puxa. Perfeito, ó. Tornada. Eleva a sua perna. Estende lá atrás. Isso. Super tranquilo, né? Fica mais. Volta no joelho, ó. Isso. Já deu pra gente aquecer, não deu? Vamos começar a aula propriamente dito. Fica mais quatro, ó. E aí? Marcha lá embaixo. Marcha. Deu pra preparar tudo? Vamos agora treinar, ó. Vem. Vem comigo, ó. Fecha a atenção. Eleva o joelho. Tchau. Ótimo. Você vai continuar. Você vai soar pra mim. Vem. Vem comigo, ó. Sobe no básico. Sobe no básico. Três. Dois. Eleva o joelho. Sobe três. Sobe dois. Uma vez. E o joelho. Difícil. E você? Quatro embaixo. Com o joelho. Ótimo. Sobe. Vem. Subi, ó. Você vai continuar fazendo o básico. E eu vou mudar. Todo mundo aqui tá com você. Vem. Faz e olha. Faz e olha. Vai pisar dois. Vai pisar um e eleva o joelho. Ai, meu Deus. Sobe no básico. Pisa duas vezes. Pisa uma vez. E eleva o joelho. Vem comigo agora. Básico. Pisa dois. Pisa uma vez. E eleva o joelho. Sobe no básico. Pisa dois. Pisa uma vez. E eleva o joelho. Ai, ai, ai. Sobe no básico. Pisa dois. Pisa uma vez. E eleva o joelho. E eleva o joelho. E aí, saiu? Foi fácil? Ou tá difícil? Sobe. Vem no básico. Pisa dois. Pisa um. Me leva. Ei. Dois. Me leva. Pisa dois. Pisa uma vez. Moçada, faz e olha pro tio Faz e olha Vai pisar dois Pisa um E volta no joelho Avança no seu step, só olha Vai pisar dois Vai pisar um Volta no joelho, vem comigo Avança, pisa dois Meio giro, pisa um E volta, eleva o joelho Ai, 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 vem Pisa duas vezes Meio giro, pisa um Volta Vem, calma É só você avançar Na frente do step, ataca o seu step Pisa dois Meio giro, pisa um E Vem Vem o giro, dois Vem Tranquilo Pode fazer uma pequena alteração Continua E olha pra mim Vai pisar dois Toca o pé lá atrás Meio giro, pisa um Eleva o joelho Ataca Pisa dois Perna lá atrás Meio giro, pisa um Vem comigo Vem Joga atrás Pisa um Pisa um E volta E eleva Ai, ai, ai Perfeito Ótimo Sobe E aí, casa, tá fluindo? Tá conseguindo fazer? E Presta atenção A perna que pisa, joga lá atrás E volta pra pisar um Isso Só mais uma Ótimo Vem mais, vem mais Aproveita esse momento pra treinar Isso Posso melhorar isso? Assim ou não? Tossada Ao invés do joelho Estende a sua perna Facinho fácil, né? Isso Estende a sua perna lá atrás Oh Vem Aproveita esse momento Puxa a música Nós estamos super felizes E já tá gravando Meio cinco Isso Vem Vem Só toca Eu posso implementar mais alguma coisa? Você me derrete? O que é que vai acontecer? A gente sai de uma coreografia menor Pra aumentar essa coreografia Vem Aqui Eu já não vou mexer mais Eu só vou implementar Sobe no básico Vem comigo E eleva dois joelhos Ai, ai, ai Vem na frente comigo Ataca, ataca E Meio giro Volta Entende E sobe no básico Voltamos no bloco Eleva o joelho E Ataca na frente E Meio giro Volta Estende a perna Sobe no básico Sobe e desce Sobe e desce Eleva o joelho Isso Vem, ataca Na hora que eu pedi pra atacar Você vem pra frente Ok Sobe no básico Aqui é básico E Eleva o joelho Ai, ai, ai Ataca o step Vem Saiu o seu nome Eu acho que agora foi Isso Sobe no básico Ai, ai, ai Eleva o joelho Meu Deus Vem comigo Posso fazer uma pequena alteração Fica no básico Aí você vai contar 6, 5, 4, 3, 2, 1 Descer E eleva o joelho Meio giro Volta Estende a perna Baixa 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Desce E eleva Ei Vem, vem Meio giro e volta Estende a perna Sobe no básico 6, 5, 4, 3, 2, 1 Desce Na próxima Na próxima Já vem dança desse básico Ataca Meio giro Volta Estende a perna Vai e olha pro tio 6, 5, 4, 3, 2, 1 Desce Eleva o joelho Ai, ai, ai Vem Ainda eu vou fazer uma mudança nesse momento E passo Você em casa Presta atenção Olha pra mim Olha pra mim Sobe, sobe Desce, desce Pisa na frente Pisa atrás Eleva o joelho Como assim, Samuel? Vem Dá mais a uma olhada Não faz agora Você observa E olha pra mim Olha pra mim Pelo amor de Deus Vem Frente E trás Eleva o joelho Só isso Vem comigo Perfeito Sobe, sobe Vem, sai Os joelhos Aí Tchau, tchau Toca meio giro Perfeito Estende E o joelho Ótimo Vou trabalhar em cima desse joelho Agora Ataca Tá ótimo Já está no básico Pra mais internet diária Nossa aula Eleva Preste atenção Vem na próxima Ainda dança Eu, tio Tem como ainda tem Sobe, sobe Olha para o tio Vai elevar Também a saia Este é o movimento Vem, ataca Vem o dia e volta Entende Subiu, subiu E aí Tens, três Eleva o joelho Caminha atrás Volta no joelho Atacou Tens, três Tens, três Tens, três Tens, três Eleva o joelho Vem, ataca Vem, ataca Vem, ataca E aí Sobe, sobe Vem, ataca Eleva 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 Chutou Chuta Perfeito E aí Saiu o primeiro bloco Muito fácil Não é? Vamos fazer o segundo Um bloco mais simples Agora Eleva o joelho Eleva Aproveita e recupera Preste atenção Eleva Três Joelhos Eleva Sobe Desce Sobe Sobe Desce Eleva Três Sobe No básico Sobe Desce Eleva Sobe Desce Perfeito Feito Treino Já pode melhorar isso E aí Olha pro time faz o tempo Vai pisar E vai elevar E vai elevar Sobe Desce No básico Moçada Pisa Dois E vai elevar Um Vai pisar Pisar E elevar Joelho Sobe Desce Ai 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 Vem Pisa Pisa E sobe Subiu E desceu Tá ótimo Vem mais Um Vem Sobe Desce Vem Olha lá Vem no dança Vai pisar Pisar Bora E voltar No joelho Sobe Desce Vai pisar No step Pisa Fora Eleva Joelho Deu Tranquilo Vem Step No chão Eleva Joelho Subindo E descendo Ai 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 Step Chão Eleva Joelho Posso melhorar Isso? Se ou não? Claro que pode Pisa Fora Eleva O joelho Lá fora Do chão Ai Ai Cuidado Pra não bater No que você tem Em casa Vem Perfeito O joelho Foi pro chão Agora Vem Pisou Pisou Eleva o joelho Sobe Desce Isso Tá lindo E aí Sobe Desce Posso mudar Um pouquinho mais É pisar Pisar Vamos Tcha 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 Sobe Desce Ai Ai Pisa Pisa Chão Volta Tá ótimo Tcha 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 Sobe Desce Perfeito Pisa Pisa Lá fora E Tem mais 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 Subindo Descendo Ó Última chance Saiu aqui Tranquilo Né Vou trabalhar Em cima Desses dois Básicos Vem comigo Ó E Sobe Desce Mais Mais Um pouco Ó E Pisou Ó Ótimo Ó Mais E olha E Sobe Pásico Vai pisar Dois Vai pisar Dois Vem Vem Só Pisa No duplo Pisa no duplo Vem comigo Ó E E Dois Dois Ótimo Ó Posso melhorar Esse galope Vai e se olha Vai e se olha Fica no galope Eu vou de frente Volto de costas Ok Pisou Pisou Vamos Tcha Tcha Vou de frente Volto de costas Pisa Aí agora Você vem comigo Ó Frente Volto de costas Ai meu Deus Pisa Pisa Vamos Tcha Vou de frente Volto de costas Tá ótimo Vou de frente Volto de costas Pisa Pisa Vamos Tcha Tcha Certinho Pisa Novamente Pisa Elevou o joelho Sobe Sobe Na próxima Tem mudança de joelho Vem Pisa Pisa Vem Vou de frente Volto de costas Eleva o joelho e olha Vou elevar E eu vou voltar Sobe E sobe Pisou Simples Ou não Vem Sobe o joelho E vou voltar Eleva o treinando Ótimo Vem com a gente Eu tô confiando em você Faz um negócio bonito Ó Eleva Eleva Vem o joelho Qualquer coisa Grava o seu vídeo Pisa Pisa Banda pra gente Pra gente ter a certeza Que você tá treinando em casa Eleva o joelho Passa e voltando Sobe alternando E feita Vem Vem Melope dois Passa o joelho Volta Só sobe E feita Mais Pisa Galope dois Passa o joelho Altem Ótimo Pesou Dois Descisa assim E o joelho Morro alto Sobe E aí Como é que tá em casa Já tá dando pra suar Aqui tá todo mundo já colhado Ótimo O joelho E aí Vou trabalhar com esses dois 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 Certo O joelho fora Ótimo Pisou no step Pisa Pisa Toma Tcha-tcha Galope dois Joelho Você passa E os dois Pisa Pisa Antes de mudar no chão Pisa No chão Pisa No chão Pisa 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 Galope em dois Passa Dois Tocou Vem comigo Toque aí Eu vou melhorar Tá acabando Passa o joelho Vai e olha pro tio Pisa Tchau Pisa Ai meu Deus Samuel Coisa essa Passa o joelho E Vamos e gira Vamos e gira Última chance Moçada A gente vai parar Pra gente tomar uma água Você de casa vai se tratar E a gente vai se reencontrar No terceiro bloco Chuta Perfeito Primeiro e segundo bloco Saiu legal? Você conseguiu pegar? Aproveita Dá uma respirada agora Certo? Vou te encontrar aqui Daqui a um ponto no terceiro bloco Marcha em baixo Marcha Perfeito Respira Toma água Já que eu tô de volta Oi E aí moçada Deu pra descansar aí? Tomou água? Se hidratou? Vem comigo na marcha Só marcha Como é que vai ser a brincadeira agora? Vamos relembrar o primeiro Vamos relembrar o segundo E vamos juntar tudo Pode ser? Ei Marcha Vem comigo Quatro Três Dois Sobe o joelho Vai E aí em casa Você se hidratou Tomou água Respirou um pouco Oxigenou a sua mente E aí dá pra gente voltar tudo Quem aí de casa lembra do primeiro? Levanta a mão Vocês lembram? Todo mundo aqui tá lembrando ainda E você? Como é que vai ser a brincadeira? Você vai continuar no joelho Juntamente com os demais professores E eu vou relembrar pra você o primeiro Caso você ainda não esteja lembrando Caso você já faça Você pode vir comigo, ó Tá certo? Pode ser assim? Ei Faz E olha para o tio Fica no joelho Você vai vir na frente Toca atrás Pisou Estende Vai subir em cima do step Frente, trás Joelho Voltou, ó Vai atacar novamente Vem, ó Estende a perna Sobe em cima do step Frente, trás Joelho, ó Continua no joelho, ó Continua no joelho, ó Olha, me encontrei com vocês aqui de novo E aí, deu pra relembrar? Sim ou não? Não Acredito que sim, né? O pessoal aqui já tá todo mundo animado Ei, vamos embora comigo no primeiro, ó Vem no primeiro Ataca o step Toca Meio giro, ó Estende a perna Sobe no step e abre Sobe, sobe Abre, abre Pisa na frente Pisa atrás Eleva o joelho Volta no joelho Ou Ataca Meio giro, ó Estende a perna Sobe no step Sobe, sobe Desce, desce Frente, trás Joelho Ei, chutou Chuta E aí? Deu certo? Vamos fazer mais um pouco? Moçada, eu vou fazer mais duas ou três vezes Pra você relembrar bem E aí depois a gente passa para o segundo E vamos juntar esses dois E formar o nosso terceiro Que vai ser o produto final Tá ok? Vem comigo Quatro Três Dois Ataca no primeiro Ataca no step Pisa um Volta Estende a sua perna Sobe, sobe Desce, sobe Desce, desce Pisa na frente Pisa atrás Joelho Primeiro Vem Toca meio giro Estende a perna lá atrás Sobe, sobe Sobe, sobe Abre, abre Joelho Ei, já ataca novamente Ataca Pisa Pisa E Já atiramos direto Sobe, sobe Sobe, sobe Abre, abre Pisa na frente Pisa atrás Eleva E Atacou Olha como tá bonito Ó E aí em casa Tá Legal? Tá conseguindo acompanhar? Só mais uma vez Atacou Isso Você grava Você fazendo o vídeo E manda pra gente A gente tá doido pra saber como é que tá na sua casa Você fazendo o step E Atacou Perfeito Meio giro Volta Estende a perna Subiu Ai 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 Frente e trás Joelho Moçada Chutou Ah Deu pra relembrar bem? Sim Graças Você agora vai respirar um pouco E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer o segundo Você vai ficar olhando Como a gente tava Desde o primeiro O pessoal aqui atrás Vai continuar no chute com você Tá ok? E aí você olha Observa Relembra E treina E o desafio final Do terceiro Vai ser a gente juntar tudo E ainda conseguir repartir Ai 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 Será que vai dar certo? Ok Faz E olha Chuta Pisa na frente Vai galopar dois Isso Passa joelho Passou Mamba e gira Pisa Volta E aí você vai repetir para o outro lado Galop dois Vai passar joelho Passa joelho Passa joelho Mamba e gira Chuta Chuta aí Me encontrei com vocês aqui novamente Facinho Ai 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 Ei Dá pra ir comigo agora? Pode ser? Quer que eu faça mais uma vez aí em casa? Eu acho que você quer Meio perdida Depois eu faço aqui Aí você continua no chute Sem nenhum problema Olha Memoriza Refresca a tua cabeça Ai 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 Fica no chute E olha para o tio Vem Só vou pisar E aí você presta atenção Vem atenção Vem atenção agora Eleva o joelho Isso Aí você vai fazer um mambo Vai ser um oito Vem Você vai pisar Ai 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 Sobe Isso Eleva o joelho Elevei Elevei Pisa Volta Chuta Agora Deu Não deu Assim ou não? Ai Aqui está todo mundo ansioso Quero fazer o segundo Bora comigo Vem no segundo Vem no segundo Pisa Mambo Galope dois Vai de frente Volta de costas Passa o joelho Passa o joelho Volta o joelho Mambo faz o oito Pisou, pisou Pisa Fora Tambo Tarará Galope dois E o joelho Oi, oi Pisa e gira E chuta Chuta E aí? Ai 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 Samuel Eu balancei um pouquinho Mas deu pra fazer Não tem problema Vamos repetir essa segunda coreografia Três vezes Dois Pra depois A gente poder juntar tudo Pode ser? Vem Vem comigo Conta aí em casa Quatro Conta pra mim Três Eu quero ouvir Dois Vem Segundo Pisa Ai 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 Galope dois Isso Passa o joelho Volta no joelho Mambo e gira Repete para o outro lado Repete para o outro lado Galope Isso E o joelho Sobe Volta Vamos Vem de novo Pisou Pisou E aproveita O que? Joelho Joelho Pisa e gira Errei Tem mais Tem mais É só fazer É só repetir Deixa fluir a coreografia Pisa e volta Última vez Pisou Ó Agora deu pra você relembrar bem Pensa que eu não sei Leva o joelho Pisa e gira Bem na última E ai, fluiu o movimento? Aqui estamos tranquilo já Ou quase Pisa e gira Bem Chutou Lembrou bem Não lembrou? Deu Aproveitando Mandar um beijo pro pessoal do Projeto Saúde Que sempre está fazendo a nossa aula de step Meninas Dá o feedback de vocês viu? Um grande beijo Agora chegamos na parte boa Vai ser lançado o desafio Nós vamos fazer o primeiro E vamos fazer o segundo Tudo junto Será que vai sair? Pra facilitar a nossa vida A gente faz o primeiro Chuta E faz o segundo E chuta E depois a gente junta tudo Pode ser? Ok Prepara Ataca no step Vem comigo Ataca Meio giro Estende a perna Subiu Sobe, sobe Pisa na frente Pisa atrás Joelho Volta no joelho Ataca Ataca Meio giro Volta Estende a perna Sobe, sobe Sobe, sobe Desce, desce E Joelho Volta E chuta Vem mais Ótimo E aí, certinho, né? Perfeito Pronto Prepara pra fazer o segundo Agora Ok Três Dois Um Segundo Pisa 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 Três Três Galope Isso Eleva o joelho E volta Vamos Girando Boa Vem novamente Pisou Três Três Galope Isso Joelho Ótimo Pisou Vem Vem Chupa Ah Super Tranquilo Não é? Ok Alguém olha pra mim Tá aí E aí, o que é que vai ser? Eu vou fazer primeiro Primeiro Segundo Segundo Tá ok? E aí depois a gente vai o que? Repartir esse movimento Aproveita Vem quanto tempo aí você já tá em casa fazendo Com certeza já mais de meia hora que a gente tá treinando aqui todos, né? Fica mais E aí Preparados? Vocês estão preparados aqui atrás? Sim, né? Ok Simbora Moçada Vem comigo, ataca na frente Ataca E aí Vem o giro Volta, estende a perna Vou Sobe no step Sobe, sobe Abre, abre Pisa na frente Pisa atrás Eleva Alguém olha pra mim Vai Pisa Tem o giro Estende lá atrás Alguém olha pra mim E aí Sobe Segundo Pisa Frente, trás Passa Passa o joelho Ok Vamos tcha tcha Ah Repete Repete Galope Passa o joelho E volta Pisa na lateral Vem aí Chutou Simples assim, não é? Moçada que tá em casa O que é que vai acontecer? Vamos fazer duas passagens completas De primeiro, primeiro, segundo, segundo Vamos repetir duas vezes Vem comigo, ó Firme e forte Conta, conta Quatro Três Cadê você em casa? Dois Atacou Estende a perna Uou Sobe, sobe Leva o joelho Ataca no step Tem o giro Voltou Estende 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 Segundo Pisa 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 Mambo Tcha tcha Galope dois Passa o joelho Passa E volta Mambo Segundo Segundo Agora eu senti firmeza, viu? Meio Joelho 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 Sobe Volta E aí Vai repetir primeiro Ataca primeiro Meio giro Estende a perna Uou Subiu, subiu, ó Frente, trás Joelho Atrás Primeiro Meio giro Boa Meio giro Meio giro Eleva Subiu E aí E aí E aí Joelho Trai Segundo Ai, ai, ai Calope dois Cadê a energia de casa? E aí Eleva E aí Vamos, tchau, tchau Perfeito Segundo E aí Fiz igual Galope dois Aí, ai, ai Passa o joelho, ó E aí Vamos, tchau, tchau Ok Chuta pra mim E aí E aí, saiu? Imagina que tá na balada agora Perfeito Pra gente finalizar Preste bem atenção O que é que vai acontecer? Eu vou fazer o primeiro Vou fazer o segundo Vou fazer o segundo E finalizo no primeiro, ó Será que dá? Ai, ai, ai Começa rezando Vai que dá certo Ok Vem no primeiro Ataca Ataca Meu Deus Estende a perna Sobe em cima do step Pisa lá na frente Leva o joelho E aí Segundo Segundo Pisa Pisa Ai, ai, ai Galope dois Tá ótimo Joelho Subiu Mamo, tchau, tchau Segundo, moçada Segundo E aí Galope dois E aí Passa o joelho Passa o joelho Vamo, tchau, tchau Ok Primeiro Atacou na frente E aí Meio giro, ó Ai, ai, ai Sobe no step Sobe, sobe Desce, desce Frente, trai Leva o joelho Ok Chutou Deu tudo certo aí E aí Dá o feedback desse vídeo aqui nos comentários embaixo Você disse que foi fácil, foi difícil, sentiu dificuldade ou não Isso é importante pra gente conseguir montar uma melhor aula pra você que tá fazendo Pra você que tá acompanhando, ó Agora Vamos fazer a última vez Com muita energia Hey Moçada Vem comigo, ó Vem Pisa Entende Oh Sobe, sobe Ai, ai, ai Eleva o joelho, ó E atrás Segundo Pisa Galope dois Um encaix. Ê E aí E aí Vem E aí Segundo Segundo Ai, ai, ai Galope dois E aí Passa o joelho E aí Pisa Um monte Primeiro Primeiro Otacou Meio giro E aí Estende Subiu Vem, estrai Eleva Aí Chuta Mix número 5 finalizado Agora você pode aproveitar Fazer quantas vezes você quiser em casa Aperta replay Faz 2, 3, 4, 5 Até você aprender total E além do mais Vai achar bastante calorias Pessoal aqui de trás soou um pouquinho Pessoal tá molhado Eita Moçada Marcha lá embaixo, marcha pra mim E aí, como é que tá o coração? Tá batendo bem forte, não tá? Vamos dar uma acalmada agora nele Pode ser? Lembra de dar o like, curtir e compartilhar Ei, só toca no step Vamos terminar da forma que a gente começou Bem tranquilo, bem divertido Fica mais Tá ótimo Só toca no tap no chão Respira Vem comigo Respira lá em cima e desce Puxa o ar e solta 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 Marcha lá embaixo Marcha Marcha Sobe em cima do seu step E aí você vai alongar Sente sua panturrilha alongar Foi fácil ou foi difícil? Aí também Trocou Agradecer a presença Desse time que está aqui atrás Professor Anderson Como sempre, né? Professora convidada Marcela E a nossa MasterChef Tatiana Trevia Joga a ferrinha lá atrás Projena teu tronco pra frente Agradecer a presença de cada um De vocês que fazem desse canal um sucesso As duas Você vai inspirar lá em cima E desce Mais uma E aí pessoal Chegamos ao final da aula Senta, tá? Vai Se prepara aí pra gente bater um papo agora Que eu vou estar explicando pra vocês Tudo como se tornaram Credenciado no canal Tatiana Trevia Então senta Coloca aí as perninhas em cima do sofá Que eu vou estar explicando pra vocês Primeira coisa que você precisa saber O que é o credenciamento É simples, gente É só preciso saber Seu nome Aonde você mora Qual é o seu WhatsApp E o e-mail que você vai cadastrar Pra estar recebendo o link Com as aulas Pra você estar fazendo o download Tati, o que é que precisa Pra ser um credenciado A primeira coisa É você estar inscrito Aqui no canal Se esse botãozinho vermelho Que está aqui aparecendo Abaixo do vídeo Se ele estiver vermelho É porque você ainda não está inscrito Então você clica lá E automaticamente Você já vai estar inscrito No canal Se você já estiver Logado no seu e-mail Automaticamente Você já está inscrito No canal Aí você vai do ladinho E clica no sininho Pra atualizar Sempre que eu Você receber as notificações Sempre que eu postar Uma aula nova Tá Agora se você não tiver Logado no seu e-mail Quando você clicar No botãozinho vermelho Ele vai pedir lá Pra você colocar o seu login A sua senha E rapidinho Você já está inscrito no canal A outra coisa É você seguir no Instagram É muito importante Que vocês sigam no Instagram Porque isso ajuda A fortalecer O meu Instagram É Tatiana Trevia Do jeitinho que vocês Estão vendo Aqui no canal E a terceira coisa É uma taxa Eu sempre recebo e-mail As pessoas perguntando Se eu vendo as aulas Gente, eu não vendo Isso não é meu trabalho O meu canal Não tem fins lucrativos Certo? Mas essa taxa É uma taxa simbólica Certo? Muito, muito barata Não vou falar o valor aqui Porque não pode Mas você mandando e-mail Pra mim Eu vou estar te passando Todo o procedimento por lá Mas é uma taxa muito barata Você gasta muito mais Indo pro shopping Gasta muito mais aí Comendo as gordices Fazendo os pecados da carne Então você gasta muito mais com isso Então confia em mim Manda um e-mail que vocês vão ver Que esse valor não é um valor absurdo É uma taxa Que a gente Unindo forças Juntos Vai dar tudo certo Qual é a finalidade dessa taxa? Por que essa taxa? Como eu falei O meu canal Ele não tem fins lucrativos Como eu uso música Quando eu posto uma aula Esse dinheiro Das visualizações Da monetização Dos anúncios Que são feitos na minha aula Eles são direcionados Para os donos das músicas Então eles é quem recebe Esse dinheiro Tá? Então E também diferente Dos outros canais Que as pessoas Geralmente elas mesmas Gravam os vídeos Elas mesmas Fazem a edição Comigo é diferente Porque É um vídeo que eu uso música Então eu preciso de uma produção Eu preciso de um sistema De mesa de som Para captar o áudio da mesa Para ficar tudo perfeitinho Do jeito que vocês estão vendo Aí como vocês sempre falam Que a aula é diferente Que a aula é bem elaborada É perfeita Então Tudo isso tem um custo alto Tem os professores Tem as pessoas que trabalham Por trás das câmaras Então são vários profissionais Envolvidos Então Para tudo isso A gente precisa ter Uma verba Para poder estar pagando Esses custos Então Essa taxa Do credenciamento É uma taxa simbólica Que Vai ajudar a gente A estar Mantendo Alimentando o canal Até o final do ano Qual é a vantagem Tati? O que eu ganho Se eu me tornar um credenciado No canal? A primeira coisa Você vai receber Imediatamente Assim que você receber Meu e-mail Assim que você me responder O e-mail Você vai receber Uma playlist Com todas as aulas Que foram gravadas Desde a fundação do canal Tudo Jump, step Cango jump Dança Cross circuit Todas as aulas Que eu gravei Desde que eu criei O canal em 2012 Vai receber tudo Organizadinho lá A playlist E eu mando Em dois formatos MP4 Que são os vídeos Igual vocês estão vendo No Youtube E eu mando também MP3 Que são as músicas Porque os professores Usam esse material Esse formato Para dar aula Tá? E o que que acontece? Se você fizer o seu Eu estou gravando esse vídeo Em janeiro de 2018 Se você responder Fizer o seu credenciamento Nesse mês Você vai receber Tudo que eu tenho gravado Para trás E também vai receber Todas as aulas Que eu estou gravando Até o final do ano Até dezembro de 2018 Tá? Se você fizer o seu Credenciamento em julho Por exemplo De 2018 Você não vai sair perdendo Para aquela pessoa Que se credenciou em janeiro Porque você vai receber Tudo que foi gravado Para trás Todo o conteúdo Que a gente tem Desde a fundação do canal Até o mês Que você se credenciou E vai continuar recebendo O material Até dezembro de 2018 Então Você não vai ficar Em desvantagem Mesmo que você se cadastre Em novembro de 2018 Quando está faltando um mês Para acabar Essa promoção Do credenciamento Você vai estar recebendo O mesmo conteúdo De quem se cadastrou Em janeiro Tá? Então é importante Que vocês entendam isso E É isso gente Eu espero que Se vocês tiverem alguma dúvida Coloca aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Todas as dúvidas de vocês Não deixe de mandar o e-mail Tá aqui do ladinho Tatiana.trevia Arroba hotmail.com Vou estar passando O procedimento para vocês Assim que você me responder Eu já vou estar te mandando Essa playlist Com todas as aulas Que já foram gravadas Mensalmente Você vai recebendo conteúdo Até o final do ano De dezembro de 2018 E é isso Não esquece Sempre de dar um joinha Quando você assistir o vídeo Compartilhe Ajuda a gente a divulgar Esse trabalho E a gente tem muita coisa Para acontecer Como vocês viram Lá no comecinho do vídeo A gente tem um calendário De postagem Para o ano de 2018 Então tem muita coisa Para acontecer Muita aula para ser gravada E vai ser tudo muito lindo Esse ano Vai ser maravilhoso Para todos nós